Estão prontos para mais? O Serra Osso está pronto! A próxima vítima queira entrar na arena imediatamente. Se ele sobreviver a três minutos na gaiola com o Serra Osso Macroal, a soma de três mil dólares será paga integralmente a... Qual o seu nome, garoto? Aranha Humana. Aranha Humana? O que é isso? Foi o melhor que arranjou? Foi. É péssimo. A soma de três mil dólares será paga ao terrível, ao mortal, ao incrível Homem-Aranha! Meu nome é Aranha Humana. Eu não estou nem aí. Vai lá. Tem que dizer para ele que o nome está errado. Está nada aqui, palhaço! Não, não, não. Você arrasou um batim do líquido. Me fora, rapazinho. Os perros que eu traço de uma mãe para você. A gente vai te fazer um pedaço. Esmaga-lo bem devagar. Eu vou partir as suas oito perninhas finas, uma por uma. Ele vai palentar os dentes. Oh, meu Deus! Minhas pernas! Deus, eu não sinto minhas pernas! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Gaiola! Oh, gente! Os guardas, por favor, tranquem os lados da gaiola nesse instante. Escuta aqui. Houve algum engano. Eu não me inscrevi para uma luta na gaiola. Oh, destranca essa coisa. Tirem essa corrente. Ai, oh, aberração. Você não vai a lugar algum. Você é meu por três minutos. Três minutos de pura farra. Ah! O que faz aí em cima? Só tô mantendo distância. Adorei o modelito. Foi o maridinho que deu pra você? Acaba com ele! Acaba com ele! Desertiza essa aranha! É! Faz foco! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh